Ok, ok, já de volta, Daniel já passou aqui, abriu o programa hoje falando do Daniel, que é aniversário dele, o pastor Daniel, lá de água quente, já mandou um zap para mim aqui, mas não posso vir agora, daqui a pouco estou falando com ele. Alex, me ajuda aí, quantas pedras de craque foram apreendidas de ontem para hoje? 2.334. 2.334 pedras de craque, por quê? A gente vai entrar já já nesse assunto, que é um assunto por demais relevante, principalmente que não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, isso vem sendo semanalmente, daqui a pouco vai ser diariamente, porque a droga, a polícia, tanto o trigésio quanto a polícia civil, a 110 DP, eles têm feito apreensões de drogas diariamente. Eu estive na segunda-feira, quando teve aquela blitz ali na Várzea, eu estive lá na blitz conversando com os policiais e ainda entramos nesse assunto. O que está acontecendo com Teresópolis? O que está acontecendo? E o deputado Paulo Ramos é uma pessoa que trabalha muito em cima disso. A preocupação dele, do Geraldo Venezes, também tem sido muito grande, a gente tem conversado com isso, sobre isso, eu, Geraldo Venezes, e hoje o deputado Paulo Ramos está aqui no programa, nós vamos também falar sobre isso. O que está acontecendo com a região serrana, o que está acontecendo com Teresópolis? Mais uma vez lembrando, clínicas odontológicas sorridentes. A Sorridentes agora está em Teresópolis, ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, um plano odontológico por R$ 19,90 somente. É a maior do Brasil, e agora está em Teresópolis. E eu posso falar porque eu estou lá, estou refazendo tudo. Estou lá toda semana, ontem mesmo estive lá, né, fazendo todo o tratamento, fazendo implante, tem tudo. Se você pensar, a Sorridentes tem, ok? E eu já estou lá. Geraldo Venezes, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui no programa e trazendo o deputado Paulo Ramos. Eu agradeço a oportunidade de trazer o deputado Paulo Ramos aqui, patrono do nosso PDT de Teresópolis. É uma honra, é uma alegria. E isso tem o condão de viabilizar o deputado e a sociedade reciprocamente, uma prestação de contas desse mandato. Paulo Ramos não é um deputado qualquer, é um deputado histórico. É um deputado federal hoje, mas foi constituinte e homem de conduta ilibada, de respeito invejável, mas de uma atuação pró-Teresópolis que merece ser relevada, que merece ser destacada aqui. Em relação a essa questão do crack, toca nesse assunto agora? Não, nós vamos entrar nisso, mas primeiro, bom dia para o deputado. Bom dia aí, nós estamos apresentando aqui o deputado federal Paulo Ramos. Geraldo, eu estou louco. O parlamento está quase feio, acho. Mas o Geraldo, que é o presidente do PDT, faz a apresentação. E eu sou obrigado a dar um sorriso grande aqui, sorridente, eu fico sorridente com a apresentação feita pelo Geraldo, que é um grande companheiro. E a alegria está aqui no seu programa, ainda mais com as reminiscências que você trouxe de 2001, quando eu tive a oportunidade de reconhecer o seu trabalho, a partir do mandato de deputado estadual. Então, uma alegria grande estar aqui, agradecendo a você, Hélio Carracela, e agradecendo também ao meu presidente Geraldo. Daqui a pouco que eu explico para vocês o que ele está falando de reminiscências. Deixa eu pedir a tua assessora, me faz um favor, embaixo ali da cozinha tem água da Fonte Judite, lá de onde mora o Geraldo Menezes, porque o deputado vai precisar de água aqui. E o copo está atrás de você, os copos. E a gente vai precisar de água. Ainda fiz o comercial da Sorridente, hein? Sim? Sim. Eu tenho aqui uma pessoa lhe agradecendo, Cláudia Grimberg. Deixa eu achar o que ela botou aqui. Ela faz o agradecimento que ela já foi candidata a vereadora com seu apoio. Cláudia Grimberg. Quando você seria, foi candidata a prefeito. O povo de Terezópolis perdeu a oportunidade. Mas a vida continua. Um abraço, Cláudia. E ela bota outro comentário. A prefeitura precisa solicitar ao governo estadual a construção de uma clínica especializada para cuidar disso. Além do diálogo preventivo. O social está comprometido. O cargo é de apoio político, não técnico. E deu nisso. Bom, ela está falando sobre o crescimento das drogas, Geraldo e Paulo, deputado. Ontem foram apreendidas 2.334 pedras de crack aqui em Terezópolis, que é um número para a nossa cidade muito grande. Só que isso não foi ontem. Isso foi ontem, ontem, ontem e por aí afora. Nos últimos meses, o crack vem tomando conta de Terezópolis. Eu sou oriundo da área da segurança pública. Sim. Eu, orgulho, obviamente, sou da polícia militar. Mas acompanho também o trabalho do batalhão e também o trabalho da delegacia. Mas é preciso unir forças. O trabalho policial na prevenção e na repressão é relevante. Mas há também a necessidade, e a Cláudia menciona isso, de uma estrutura social no sentido de socorrer aqueles que caem, caem no vício. Terezópolis, que eu posso dizer, conheço, tem uma faixa, tem uma faixa de renda, um percentual da população tem renda. Mas o crack, o crack é o entorpecente daquele que tem menor renda. Eu digo assim, o crack é o entorpecente do desesperado, daquele que perdeu quase todas as perspectivas, encontrando no vício a possibilidade de superação ou de compensação das suas agruras. Mas é uma invasão. Quando se constata apreensões rotineiras, progressivas, é preciso focar com muita emergência políticas públicas que possam salvar o município dessa praga. Lá em São Paulo, a Cracolândia, chega a intimidar só em estar olhando a televisão. Então, eu acredito que a sociedade em Terezópolis, a partir dos órgãos públicos, a partir da prefeitura, do governo do Estado, das forças policiais, eu acredito que Terezópolis tem condições de uma ação conjugada para enfrentar esse problema e superá-lo, libertando principalmente a nossa juventude, os adolescentes, aqueles que ainda se deixam seduzir ou até por necessidade de sobrevivência, fugir. É uma fuga. O entorpecente também é uma fuga. Você compra aqui em Terezópolis uma pedra de crack por quatro reais, quatro ou cinco reais, eu apurei isso segunda-feira, quatro reais, ele quer cinco reais na pedra, mas se não tiver com quatro ele vende uma pedra. Quer dizer, qualquer garoto tem quatro reais no bolso. Compra, divide o uso. Agora, já é sabido o mal que o crack faz e a velocidade com que ele aprofunda a dependência. O cracudo fica vivendo uma ansiedade muito grande e rapidamente ele é capturado pelo vício. Por isso que é preciso, com muita urgência, elaborar uma política que reúna todas as esferas administrativas, tanto o município, o Estado e também o governo federal. Vê um pouquinho da sua água, que é da Forte Judite, lá da terra do Geraldo Menezes. Geraldo, esse bate-papo que eu tive na segunda-feira com alguns policiais, eles estavam me falando o que está acontecendo em Teresópolis. Eu estou aqui também com um grande amigo, que é o Tenente Luiz, que está aqui com a gente, policial, e que trabalhou muito com drogas, fazendo a apreensão de drogas em Teresópolis. Depois anota para mim o nome de todo mundo que está aí. Aqui, tem o Luiz Toledo, que é tenente, mas tem um coronel também ali, o Coronel Buarque. Que já esteve aqui, não é? Já esteve aqui. E tem aqui o Rodrigo Cossensa, que é um grande companheiro. O Rodrigo é da casa. Quando eu concorri na prefeitura, eu tive a honra de contar com o Cossensa, com o meu vice. Uma alegria muito grande. O Rodrigo é da casa. E a Grazi, que é minha assessora. Grazi. Grazi. Grazi é ela. Estão todos aqui também, junto com a gente, no programa. Mas, Geraldo, o crescimento do crack, porque a maconha já é muito comum aqui em Teresópolis, é comum, infelizmente é comum. A cocaína já é comum também. O crack começou a aparecer há uns meses atrás. Há seis meses atrás, a gente não falava disso. Só que as apreensões, elas estão começando a ser quase que diariamente. Eram semanalmente, cada 15 dias. Só essa semana já tivemos duas apreensões de crack em Teresópolis. E essa quantidade, 2.334 pedras. Veja bem, só para pegar isso aí, nesse sentido figurado, 2.334 pedras representam o limite das 2.334 reflexões que precisam ser feitas nesse momento. Teresópolis, do ponto de vista do crack, padece de uma questão de saúde clínica e social. Então, parabéns ao judiciário por estar legitimando, impedindo que essas intervenções policiais, ou que nessas intervenções policiais, ocorra um deslize que se possa configurar um afronto a um direitos humanos. Parabéns à polícia civil e à polícia militar pelo trabalho de inteligência e de repressão. Nesse particular, as polícias de Teresópolis prendem bastante. E isso tem impedido que essas 2.334 pedras de crack tivessem ocorrido há alguns anos já. Agora, nós não podemos ficar reprimindo sem atentar para uma questão social que clama por prevenção. Então, eu, eventualmente, tenho lá um filho, um neto, um irmão, um parente. Porque, quando nós trazemos essas questões para a nossa realidade, aí elas afligem as pessoas. E que caminho tenho eu? Que caminho tem aquela mãe, aquela família da comunidade? Nós não podemos permitir que chegue a Teresópolis aquela realidade de São Paulo. Que todos aqueles que assistem a televisão e veem a Cracolândia concluem de imediato. Não tem jeito. Nós não podemos esperar o agravamento de uma situação que já se mostra grave há muito tempo. E aí, como presidente do PDT, eu venho aqui lançar um desafio de mais partidos políticos. Partido político não é para atuar antes da eleição, preparando a eleição, ou depois da eleição, comemorando ou prestando contas só. Não é isso, não. Nós temos responsabilidade social. Eu presido um partido político que tem um mote social muito forte, que é o PDT, mas, independente disso, não somos melhores do que ninguém. É a hora dos partidos se levantarem. E, como presidente do PDT, eu estou aqui passando ao deputado federal Paulo Ramos um pedido do PDT para que ele interaja com o executivo municipal. Ele, que já mandou emendas para cá e o fez muito bem, do ponto de vista político, do ponto social, na área de saúde, mas disponibilize ao município o que é que nós podemos fazer. Nós, deputados, nós que queremos bem a essa cidade, nós, partidos políticos, independente das cores ideológicas, como é que nós podemos nos dar as mãos pró-teresópolis, em favor das famílias que estão sendo dilaceradas por isso? Antes que aconteça, nós temos que olhar na televisão e dizer isso não vai ter, isso não tem mais jeito. Tem jeito, sim. O jeito é a prevenção. Não está se fazendo aqui, dizendo que a culpa é do prefeito, é do delegado, é do coronel. Não, não é isso, não. Obrigado a todo o judiciário, obrigado a toda a polícia militar, obrigado a toda a polícia civil, obrigado por esse espaço de mídia aqui. Mas nós precisamos nos dar as mãos socialmente e apontar um outro caminho, que é o caminho da constatação da realidade. Eu costumo dizer que fato não se discute, fato se enfrenta. E esse fato clama para o enfrentamento, dessa ordem de grandeza. Como é que nós podemos ajudar? Como é que pode ser melhor? A título de sugestão, Terezópolis é uma cidade fisicamente muito grande, com a vertente de agricultura imensa. Nós deveríamos caminhar para uma fazenda agrícola, de apoio a essa questão. Isso é possível. E não ficarmos restritos apenas ao CRAS. Mas se o CRAS existe, vamos ampliar a atuação dele. Se ele não existe, vamos construir o CRAS. Quais são as medidas que existem de momento? Mas vamos ousar. Sim. Vamos apontar um caminho alternativo para essa questão. Estou passando as mãos do deputado Paulo Ramos aqui. Esse pedido do PDT já passeia ao nosso amigo aí. Como é de conhecimento público, no âmbito do município de Terezópolis, o poder judiciário, alinhado às forças de segurança, tem empreendido esforços no sentido de combater o crescente número de dependentes da droga ilícita, conhecida como CRAC. A questão, como vossa excelência bem sabe, não obita apenas em torno da segurança pública, mas também e principalmente envolve aspectos sociais que não podem passar despercebidos. Atento a tais contornos sociais, atinentes à dependência do CRAC, o PDT Terezópolis solicita o apoio legislativo por parte de vossa excelência, no sentido de atuar juntamente ao Executivo Municipal em ações e políticas públicas voltadas ao caráter social da questão. Certos de vossa atenção, colocando-nos à disposição. Aí vem respeitosamente Geraldo Menezes de Almeida, presidente do PDT, Luiz Toledo, vice-presidente do PDT, a vossa excelência, deputado federal, Paulo Ramos. Estão pedindo a sua ajuda, deputado. Se me permite, deputado. Só que eu acho o seguinte, o governo municipal não pode ficar esperando a Assembleia Legislativa e o governo estadual para resolver essa questão, não. Essa questão é municipal. Então, o governo municipal tem que atuar à frente de todo mundo. Deputado, o documento que o senhor recebeu. Bom, está recebido mais uma tarefa, mas dizer que a ação tem que ser conjunta. A gente, no exercício do mandato, a gente dispõe de possibilidade de ajudar. Mas é preciso que haja um planejamento, incorporando todos os atores que podem colaborar. Eu, o Geraldo Menezes, que é o meu presidente aqui do partido, citou na minha pequena contribuição na área da saúde, solicitação do PDT e que eu viabilizei através também do vereador Diogo. Lá em Motas, uma unidade bárbica de saúde. Uma emenda ao orçamento de minha autoria. Está lá. A população não vai precisar ficar se deslocando para ter o atendimento primário. Uma colaboração. O Hospital São José, também uma contribuição financeira. Emenda ao orçamento, dá emendas destinadas aos deputados para melhorar o atendimento. Mas é preciso que a administração municipal mobilize uma atuação conjunta. Tenho certeza, me escuta. Não tenho nenhuma dúvida. Digo que o prefeito tem todo o interesse em enfrentar essa questão que é o sofrimento das famílias. Não é só o sofrimento, a perda de uma vida. A pessoa que se deixa seduzir pelo vício. O sofrimento das famílias é muito grande. As famílias enfrentam reações. O viciado não tem limites. Então, as próprias famílias, cada um sabe o horror. O horror imposto por um viciado dentro de casa. Então, vamos ver. Marcar, Geraldo. Deixar uma sugestão. Marcar um encontro dos partidos para discutir essa questão. É muito sério isso. Rapidamente. Rapidamente. Para que não fique o tema somente sendo debatido. E é importante o debate. Mas sem buscar uma finalidade. Um objetivo definido. Mobilizar todas as forças capazes de colaborar. No sentido de solucionar esse problema. Vamos lá. Aqui tem pessoas aqui pedindo. Solicitando ao governo estadual a construção de uma clínica especializada. A Cláudia Greenberg mandando um forte abraço. Paulo, muito obrigado pelo carinho. Dizendo que o nosso social está abandonado. O Jones. Mas a pergunta do Jones. Ah, depois ele explica aqui. Tá, entendi. Ele fala, Sérgio, por favor, pergunte ao deputado como anda o nosso Flamengo. Mas o deputado é botafoguense. Ambos andam mal. Horrível os dois. Tanto o Flamengo dele, quanto o meu Botafogo. De qualquer maneira, o Botafogo é... Ele sempre surpreende. Desde que não caia para a segundona, de novo, para não voltar com o troféu, já está de bom tamanho. É, o Botafogo quando perdeu o tempo. Mas o Flamengo é candidato a cair. Vamos ver. O Flamengo está feio a coisa. Mas agora que está de técnico novo, vamos ver. E o Botafogo perdeu feio. O outro perdeu de 4 a 0, né? Mas, eles vão... Está começando o campeonato ainda. Está só começando. Gente, eu vou rapidamente para o comercial. É muito rápido. A gente volta. Já a reta final. A gente tem tempo ainda. A reta final do programa. A última meia hora do programa. E lembrando a vocês aí, mais uma vez, Original Drogaria. Tem o delivery da Original Drogaria. Ligou, chegou na sua casa. 2-6-4-2-0-0-5-0, 2-7-4-2-27-27. Tem o delivery de bom sucesso. E tem o delivery de Vargem Grande. A gente volta já. E tem o delivery de bom sucesso.